Galera, muito obrigado pelos 570 mil inscritos, que loucura galera, valeu demais, mas não vamos parar por aqui hein, bora chegar aí aos 600 mil inscritos galera, então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batemos a meta de 2.006 likes, e agora, bora lá. Até poucas horas atrás, Kayano Takumi vivia uma vida normal no Japão, até ser morto acidentalmente por Sil, o deus do vento, e ser mandado pra uma floresta estranha onde vive cercado por criaturas monstruosas de outro mundo, de frente pra Red Wolves, de classe C, ele perfura o coração do primeiro com sua habilidade airshot, e repete a dose nos oponentes restantes, irritado por já estar tendo problemas tão cedo nesse lugar, ele coloca os lobos no inventário pra juntar materiais e sobreviver nesse mundo insano. Há pouco tempo atrás, antes de pisar na floresta, Takumi se viu diante de um ser misterioso, que pedia desculpas sem motivo aparente, sem entender absolutamente nada, o garoto questiona o que diabos tá havendo. Então o ser se identifica como Sil feriu, um deus, mas que pode ser chamado de Sil, o deus explica que os dois estão num lugar sagrado, fazendo Takumi achar que é uma pegadinha, mas Sil diz com todas as palavras que acabou matando o garoto sem querer. Ele acabou acertando o humano do outro lado da fenda ao exagerar na dose. Pra corrigir a besteira, Sil mandou o jovem de 28 anos com um corpo novo em folha pra Eta e o Dia, um mundo que é gerenciado pelo deus do vento. O conhecimento básico desse mundo, seu idioma e várias outras habilidades foram inseridas nesse corpo, que possui 20 anos de idade. Por ter derrotado os Red Wolves, Takumi acabou passando pro nível 3, e agora prossegue sua jornada pra desvendar o motivo de ter parado ali. No meio da sua caminhada, ele encontra duas crianças perdidas e tenta se comunicar com elas, mas as duas parecem assustadas demais pra dar confiança ao garoto. De toda forma, ele sente que não pode deixar eles ali, e ao ver a barriga das crianças roncando, Takumi pega um pouco da comida que o Sil deixou no inventário dele e dá pros pequenos, que olham desconfiados num primeiro instante, mas cedem a fome e devoram o alimento. Como eles estavam esfarrapados, Takumi consegue uma roupa pra cada um e chama eles pra ir até a cidade, mas em nenhum momento as crianças respondem. Pra descobrir alguma coisa deles, o protagonista usa sua avaliação de status e nota que os dois tem 5 anos, mas não tem nome. Sendo assim, ele batiza o garoto de Alan e a garota de Helena. Pra sorte do rapaz, os gêmeos começam a seguir ele, então ele pensa em fazer algumas pausas no caminho pra não cansar as crianças. Entretanto, ele percebe que elas não são frágeis como ele imaginava. Assim que as duas partem pra cima de enormes javalis e sentam o cacete em todos. Após o susto inicial com a surpresa, Takumi pede pra eles avisarem quando forem correr igual loucos, e os dois fazem que sim com a cabeça. Estreamente, esses pivetes estão bem até demais pra uma floresta perigosa como essa, e ainda por cima, obedeceram avisar que tem um urso se aproximando, antes de arrebentar o coitado do bicho. Como recompensa por seguir o combinado, os gêmeos ganham cafuné e ao mesmo tempo ganham o coração do pai adotivo de vez. Seguindo a caminhada, Alan e Helena iam amassando quem tivesse na passagem, enquanto Takumi ficava de braços cruzados. Quando o sol começa a ir embora, o pai adotivo anuncia que todos vão ficar por ali e fazer o jantar, por isso chama os filhos pra juntar alguns galhos. Após prepararem a comida numa fogueira, todos dividem a refeição, e as crianças parecem mais tranquilas depois da desconfiança do início. Na hora de dormir, Takumi invoca uma proteção em volta de uma árvore pra abrigar os pimpolhos, e esse foi o começo da sua aventura em Etéodia. Ao amanhecer, eles chegam à cidade e surpreendem os guardas, que não imaginavam que um jovem e duas crianças tenham saído vivos da floresta de Gaia. Pra dar uma desculpa, Takumi conta que veio do interior com os filhos em busca de árvores medicinais que existem nos entornos daquele local, por isso não entraram fundo na floresta, sempre se manter a uma distância segura. Os guardas aceitam a justificativa e pedem a identidade pro responsável dos menores, mas como ele não tinha, o Foraster é levado pra fazer a inspeção e o processamento. Primeiro de tudo, ele recebe uma ferramenta mágica que identifica antecedentes criminais, e imagina que não terá problemas quanto a isso, mas preocupa o fato de nenhum dos três ter identidade nesse mundo. Por sorte, dá tudo certo. Então Takumi recebe uma identificação provisória pra ele e os moleques. Caso vá ficar por muito tempo, o garoto deve fazer uma identidade oficial na guilda. Pra quebrar o gelo, o soldado dá um sorriso pras crianças, mas as duas se assustam e se escondem atrás do novo tutor. Conforme andavam pela cidade, Takumi percebe que Alan e Helena têm medo de pessoas desconhecidas. Mais tarde, ele vai até o Santuário do Deus do Vento e entra em contato com o Sil. O humano conta que encontrou duas crianças na floresta de Gaia e acredita que o melhor caminho seja deixá-las no orfanato. Então o Sil surta ao ouvir essa última parte. No entanto, era só um blefe do Takumi pra descobrir que de fato foi o Deus que colocou as crianças no caminho dele de propósito. Como Sil afirma não saber que crianças são essas, Takumi lembra que existem cinco deuses nesse mundo, sendo do vento, do fogo, da água, da terra e a deusa da criação, Marianola. E já que Sil é um deles, e já que Sil é um deles, não faz sentido ele não saber quem são essas crianças no território dele. Jogado contra a parede, o Deus do Vento apenas revela que esses dois moleques não são comuns e que seria perigoso deixar eles sozinhos. Por isso, conta com a ajuda do humano pra tomar conta deles. Mesmo irritado por não ter sido avisado, Takumi aceita a proposta e pega seus filhos adotivos pra arranjar um lugar pra passar a noite. Chegando na hospedaria, os gêmeos não conseguem conter alegria em ver uma cama quente e confortável diante deles. Por isso, aproveitam pra pularem um pouco e gastar o resto de energia que tinham antes de apagar. Ao amanhecer, Takumi recebe um bom dia do Alan e Helena, a primeira vez que eles dizem alguma coisa. Ele tava preocupado com a reação dos dois ao chegarem na cidade por ter tanta gente desconhecida em volta, mas parece que as coisas serão mais tranquilas do que ele pensava. Logo, ele anuncia que vai levar eles pra Guilda dos Aventureiros. Uma vez na Guilda, Takumi é recebido por Luna e pede pra ser registrado como aventureiro junto dos pequenos, já que não existe uma idade mínima pra isso. Após preencher os formulários, Takumi fica encantado com a Guilda, porém Alan e Helena ainda pareciam receosos. Então, o responsável fala que tudo vai ficar bem e que eles não precisam ter medo. Pouco tempo depois, os cartões ficam prontos e Takumi descobre que eles podem ser usados como identidade. Fora isso, ele vê que passou pro nível 11 depois do que fez na Floresta Gaia. A recepcionista explica que existem ranks que vão do F ao SS, mas que atualmente não existe ninguém na categoria mais prestigiada da instituição. Além disso, ela ressalta que é permitido criar grupos pra missões, e que o rank da equipe será a média do rank de todos os membros. Quanto ao fluxo de trabalho, Takumi deve escolher um trabalho no mural e levar até a recepção antes de realizar ele. Feito isso, com a missão cumprida, é possível vender os itens conquistados ali mesmo na Guilda. Por falar nisso, Takumi diz que quer criar um grupo, e a recepcionista avisa que o time precisa de um nome. Pensando sobre isso, o mais novo aventureiro dá uma olhada nas crianças e enxerga elas como anjos, então dá o nome de Asas Brancas pro grupo. Feito isso, como é a primeira missão deles, Takumi pega o trabalho mais simples de coletar 10 ervas lily num prazo de 3 dias. Sem perder tempo, o grupo Asas Brancas vai até o local do seu objetivo. Uma floresta onde só monstros fracos, como slimes, aparecem por ali. Com isso, o responsável sente segurança pra eles trabalharem sem maiores preocupações. Então, ao ver a primeira erva lily, ele chama os garotos pra darem uma olhada e ensina como eles devem fazer pra colher a planta sem machucar ela. Dito isso, Alan e Helena partem pra repetir o ato do garoto e voltam cada um com uma erva em mãos, ganhando outro cafuné do Takumi. Em pouco tempo, eles acumulam uma grande quantidade dessas ervas e a recepcionista não sabe o que fazer com o montante, se alientando que é muito difícil juntar tanta coisa em tão pouco tempo. Takumi explica que a molecada trabalhou duro pra esse serviço, então Luna dá a recompensa. Takumi elogia os filhos e diz que foram eles que conseguiram esse dinheiro através do próprio esforço. De repente, um sujeito chega e se irrita por terem pirralhos na Guilda dos Aventuriros, dizendo que esse não é um lugar pra brincadeiras. Mas Takumi não afina diante da ameaça e bate de frente com o homem. Luna tenta controlar a Dominique, mas ele perde o controle e agarra Takumi. Na mesma hora, Alan e Helena reagem dando uma voadora no estômago do agressor. Mas quando eles iam acabar de vez com o sujeito, Takumi intervém pra impedir o pior. Preocupado, o garoto pergunta pra recepcionista se tem alguma punição pra confusão em que eles se meteram. Mas ela diz que eles agiram em legítima defesa. Em pouco tempo, o mesmo guarda que recebeu eles no portão chega pra limpar a bagunça. E Luna avisa Takumi que as crianças estão chorando. Preocupado, ele pergunta o que tá rolando. E elas expressam medo em serem abandonadas depois do que fizeram. Com isso, Takumi abraça os filhos e promete que jamais vai deixar eles pra trás. Explicando pro guarda o que aconteceu, o aventureiro conta sobre a briga que teve com o Dominique, ao passo que diz seu nome. Da mesma forma, o soldado se apresenta como Granval Lowen, o segundo capitão da filial de Shuren dos Cavaleiros de Guádia. Ao saber que as crianças choraram pelo medo de serem abandonadas, o oficial pergunta se o rapaz seria capaz de fazer isso, o que ofende profundamente ele. Foi então que Takumi explicou que Alan e Helena não são filhos dele, e que encontrou os gêmeos na Floresta Gaia, mas não sabe se eles foram deixados pra trás ou se perderam por lá. Diante disso, Luna lembra que um grupo de vendedores de escravos do Reino de Argo foi atacado por monstros perto da Floresta de Gaia. Então Granval teme que os pequenos tenham sido usados de isca pra distrair os monstros enquanto os vendedores fugiam. Enfim, Takumi pergunta se pode ficar com os dois. E o soldado sabe bem que as crianças já se apegaram a ele, por isso reconhece o jovem como responsável pelos gêmeos perdidos. O guardia dizer que pode ser chamado de vó, porém Luna é um fã de expedições pra lugares misteriosos, por isso se mete à frente pra saber que tipo de materiais o Takumi conseguiu coletar da Floresta de Gaia. Takumi conta que recolheu partes de Red Roofs, e Volto pede pro rapaz vender pra essa mulher porque ela é obcecada por materiais de qualidade. Felizmente, além de obcecada, Luna paga bem pelos materiais que compra. Então Takumi e seus filhos foram dignamente recompensados pelos esforços com bastante grana. A seguir, o Capitão Volte lembra que veio falar com o Mestre da Guilda sobre a expedição que eles costumam fazer na Floresta de Gaia pra reduzir o número de monstros, mas lamento o fato de aventureiros ranquear estarem escassos, porque é o nível de força que uma floresta tão perigosa exige. Pra surpreer essa falta de mão de obra, Volto convoca Takumi. O novato tenta explicar que acabou de se inscrever pro Rank F, mas o Capitão sabe que o cara saiu ileso da floresta carregando materiais de Red Roofs, por isso pode muito bem lidar com essa situação. Com isso, o aventureiro percebeu que deu uma encada ao falar sobre os lobos. Seja como for, Volta em direção ao Mestre da Guilda, ignorando qualquer justificativa que o Takumi tenha dado pra não se juntar à expedição. De frente pro Mestre, o oficial pede pra que Takumi Kayano, um novato, faça parte do grupo que entrará na Floresta de Gaia. O Mestre estranha um novato numa missão desse nível, então Voh conta que nem todo novato é necessariamente sem experiência. Pouco menos de um mês após Takumi chegar ao mundo de Eteúdia, ele já tinha se acostumado com tudo, e até Alan e Helena, que antes ficavam tímidos ao passar pelas pessoas da rua, agora começam a se soltar e interagirem melhor com tudo à sua volta. O grupo As As Brancas, formado por eles três, continua sua saga de aventureiro, trabalhando dois dias e descansando um. Sérpio o dia num café da manhã, Takumi sente que falta alguma coisa no pão que ele tá comendo. Nesse mundo, existem três tipos de pão, branco, preto e integral. Os três são simples e saborosos, mas o garoto realmente sente falta dos pães doces e daqueles recheios exagerados do seu mundo original. E já que não tem disponível por ali, ele decide criar esses recheios ele mesmo. Comencemente, eles vão até a loja do Trigo Dourado, onde são recebidos pela jovem Michelle. Como o garoto queria fazer um pedido especial, o pai dela, Road, apareceu pro atendimento. Takumi põe no balcão um pote de gelé e outro de creme de baunilha, e teve que explicar o que são pro padeiro, que não conhecia os produtos de fora. Takumi gostaria que o Road fizesse o pão usando esses ingredientes. Road achou-se estranho, levando em conta que nunca fez nada desse tipo, nem mesmo usar qualquer coisa que fosse dentro do pão. De toda forma, até como se dispõe a mostrar como faz. Logo de avental e tudo, o jovem mostra o simples procedimento, apenas produzindo a massa e dobrando ela por cima da cobertura. Como se o sujeito tivesse descoberto o mundo, Michelle e seu pai ficam em choque, e logo o padeiro mostra sua experiência no ramo, ao repetir perfeitamente a técnica do garoto. Road chama sua filha para ajudar com o creme de baunilha, e Alan e Helena levantam a mão para participarem. O padeiro é bastante simpático e entra na pilha das crianças, mas coloca o pai postiço para botar a mão na massa também. Sendo assim, Takumi aproveita para apresentar a Anko, uma pasta doce feita de feijão vermelho cozido. As horas passam e a noite vem, e todos ainda trabalhavam em conjunto para produzirem os novos pães. A atividade era tão prazerosa que ninguém vê o tempo passando, e após todo esse esforço, os pães finalmente saem do forno. Road e Michelle se encantam com o sabor. Impressionado, Road questiona o Takumi se ele poderia vender esses pães em sua padaria em troca de parte dos lucros, mas o garoto não liga para dinheiro nesse caso, desde que ele possa comprar os pães. O jovem sabe que esse tipo de coisa é normal no seu mundo, por isso não quer levar vantagem, como se tivesse inventado as receitas. Com isso, Road comemora, e já se imagina experimentando novas receitas com os ingredientes novos. No dia seguinte, os Asas Brancas recebem a notícia de que subiram para o rank E, e Takumi comemora por ter chegado no nível 13. Segundo Luna, a recepcionista da guilda, é muito difícil um novato par tão rápido assim. Orgulhosa, a garota diz para as crianças que tudo isso foi graças ao trabalho delas, e elas ficam com uma cara de pura alegria ao escutarem esse elogio. Por falar nisso, Luna oferece um labirinto para o Takuma ir, já que agora ele tem permissão para buscar missões mais difíceis. Segundo o conhecimento que o Sil colocou no Takumi, existem 108 labirintos nesse mundo. Luna conta que perto de Shirin, tem um labirinto subterrâneo de 15 hadares, e como não tem muitos monstros de valor alto ao redor da cidade, os aventureiros costumam fazer expedições nessa masmorra para conseguir grana. O pai chama os filhos para partir agora mesmo, mas Luna avisa que essa caverna fica a meio dia de distância a pé, fora outros dias para completar a expedição. De todo jeito, Takumi só estava pensando em olhar o primeiro andar, ou até o segundo, para ver como é. Luna estava preocupada do cara querer ir mais fundo do labirinto, então Takumi finge que isso não é de se esperar de alguém do rank E. No entanto, ele tinha a clara intenção de explorar até onde pudesse, e em pouco tempo já estava no terceiro andar, com Ali e Helena dizendo os caminhos corretos, o rapaz tinha um verdadeiro GPS em mãos para não se perder nenhuma vez sequer. Takumi confessa que é meio estranho os dois apontando sempre para o mesmo lado, ao mesmo tempo, mas deduz que isso é uma daquelas coisas de irmãos gêmeos. Acessando seu menu, Takumi lê que esse lugar é conhecido como o labirinto da terra, onde aparecem apenas monstros que são adaptados para esse ambiente. Por falar nisso, uma toupeira aparece na frente do grupo. O pai pede para os filhos irem com calma, mas eles já tinham sapecado o coitado do bicho antes da frase terminar. Como o animal sumiu, Takumi explica que é assim que acontece nos labirintos quando o monstro é derrotado, e um item fica no lugar, podendo cair itens muito fortes e até bem raros. Dito isso, os gêmeos acabam encontrando um mísero bigode de toupeira, que Takumi não sabe se serve para alguma coisa a não ser para fio dental. Em pouco tempo, Alan e Helena já estavam mais que soltos na masmorra, curiosos com tudo que encontravam. Chegou uma hora em que Takumi puxa seu fogão mágico do inventário para fazer a janta, então asas brancas cozinha uma sopa de pássaros, os Rorohoro com um monte de vegetais. Após a refeição, o aventureiro monta a mesma barraca com sua magia e dorme abraçado pelos dois pequenos. Assim que acordam, eles mantêm a mesma pegada e limpam os corredores da caverna e usam a carne dos monstros derrotados para repor as energias. Alguns dias depois, eles já tinham chegado no décimo andar, onde Takumi encontra o baú do tesouro, mas avisa para as crianças que ali dentro pode ter tanto algo incrível quanto alguma armadilha. Por isso é preciso tomar cuidado. Para garantir que não vai colocar os pequenos em risco, o pai avalia o baú antes de abrir. Sem perder tempo, os dois se apressam para puxar a alça e revelar duas poções, sendo que a amarela é para aumentar a resistência física e a roxa para restaurar a mana. Como são itens de nível baixo, não deve valer muita coisa. De repente, Alan e Helena percebem a chegada de um monstro atrás do tutor, por isso partem para cima do macaco e sentam uma voadora dupla nele, terminando tudo com um hit kill. O item tropado é o pelo do Wild Ape, que foi o item mais valioso até então. Diante disso, Takumi analisa que os sentidos e habilidades de combate desses dois são incríveis, fora a confiança de avançar contra qualquer ameaça sem hesitar, o que parece mais um instinto do que uma estratégia elaborada. Entretanto, esse instinto pode causar problemas caso algum monstro realmente forte apareça na frente deles, e deve ser isso que estava preocupando o Sil. Por falar nisso, uma clay snake surge perante os gêmeos, então o pai pede para os filhos se afastarem porque é uma cobra venenosa. Eles obedecem sem problemas, então Takumi aproveita para testar sua habilidade de arremesso com uma pedra do chão. Ao atordoar o monstro com uma pedrada, ele usa o windcutter para finalizar a luta. A seguir, Giant Peas surgem. Dessa vez, o garoto deixa os moleques cuidarem da situação, mas pede para eles tomarem cuidado com o ferrão da abelha. Pela primeira vez, eles enfrentam criaturas que não são facilmente atingidas pelos golpes, até que eles apelam para a arremessa à distância e surpreendem o pai, porque as pedras ganharam uma força tão incrível que quase derrubaram o teto. De toda forma, as abelhas estavam intactas, então o responsável fica atento para caso alguma coisa fuja do controle. Os gêmeos continuavam em busca da abelha, mas sem compromisso, porque viam aquilo como se fosse uma brincadeira. E Takumi sabe bem disso, portanto não pressiona as crianças a agirem como se fossem cães de briga. Enquanto eles brincam, o aventureiro organiza os itens que conseguiu até agora, como teia de aranha da terra e gelatina de slime. Nesse meio tempo, finalmente as crianças derrotam os insetos gigantes, ganhando porções de mel como recompensa. Considerando que são itens valiosos em Etéldia, Takumi libera as crianças para passar o rodo em qualquer abelha que esteja dando sopa nessa masmorra. Dito e feito, Alan e Helena partem para o próximo round. Após tanto trabalho, no final da tarde eles já tinham itens e o bastante para fazer a refeição mais benfeita até então, inclusive usando mel obtido como a cereja do bolo para finalizar em grande estilo. Com isso, Takumi servia para os pequenos rabanadas perfeitas, que eles amam na primeira mordida. De repente, mais abelhas surgem no recinto durante a refeição, então Takumi deixa os filhos comendo e puxa a responsabilidade para si. Com um simples air shot, ele destrói a dupla indesejada. Porém, mais abelhas apareciam em seguida, atraídas pelo cheiro do mel. Por falar nesse alimento, uma vez que os gêmeos amaram, eles decidem cuidar do resto do enxame para ficar com o máximo que podiam. Na hora, Takumi percebeu que aquilo ali poderia render um bom dinheiro. Com o passar dos dias, eles chegam até o 15º andar, o último do labirinto, onde uma porta gigantesca faz Takumi pensar que é onde fica o chefão. Ao entrarem, eles veem uma minhoca gigante, fazendo o adulto se questionar se isso é algum tipo de piada. Seja como for, minhoca ou não, o bicho é gigantesco. E certamente o portão atrás deles não vai se abrir novamente caso essa criatura não seja derrotada. Takumi experimenta o wind cutter contra a minhoca, mas ela é veloz e desvia do ataque. Ainda por cima, o chefão não é capaz de usar magia, então responde com sand balls para cima do humano. Com quatro air shots, Takumi destrói as esferas que concentravam o feitiço do inimigo e usa o wind arrow para derrotar a minhoca gigante. Certamente, essa luta não foi o que o rapaz esperava, mas era o que tinha para hoje. De todo jeito, é estranho o novato ter derrotado um chefe de labirinto em segundos, por isso ele começa a suspeitar que as habilidades que o seu passou para ele são meio roubadas, afinal de contas. Enfim, com a minhoca morta, foram dropados uma presa, uma pedra mágica e a carne do bicho, que tá como supõe que ninguém vai fazer questão. Com tudo resolvido, seus filhos de consideração acariciam a cabeça dele, elogiando ele pelo bom trabalho, assim como o pai faz com as crianças. Ao abrir o portão da sala, eles dão de cara com um dispositivo capaz de devolver eles ao primeiro andar instantaneamente, além de um baú do tesouro. Lá dentro, tinham esferas de chamas explosivas, que é explodir após alguém colocar magia e se afastar da esfera até certa distância, como se fosse uma granada do mundo original do Takumi. Alan e Helena brincam com os explosivos, mas o garoto não acha uma boa ideia, então guarda as esferas rapidamente. Logo após dias, eles voltam a ver o sol e se preparam para voltar para a cidade, mas um lobo feroz surge no caminho. Olhando melhor, o garoto nota que é um Fenrir que ele ganhou através de um pacto que ele nem se lembra de ter feito. Por isso imagina que é coisa do seu. De cara, o Fenrir interage com o dono como se fosse parceiro dele há anos, e até as crianças passam a imitar os gestos do Lupino. Como o animal precisava de um nome, Takumi sugere Jowli e as crianças aprovam. Entretanto, ao chegar nas proximidades do muro da cidade, o pai avisa que não pode levar o Jowli, porque ele pode assustar as pessoas, por isso pede para o Lupino ficar dentro da sombra dele, através da magia das sombras que as esferas de pacto são capazes de oferecerem. Sem demora, Takumi visita seu, que mostra uma saudade muito acima do esperado pelo humano. Sem dar muita bola para aquela recepção acima do tom, Takumi pergunta sobre a Fera de Pacto, mas não foi o Deus do Vento que deu o Fenrir, e sim o vassalo do Deus da Água, como uma forma de agradecimento. Olhando bem, Alan e Helena realmente têm habilidades voltadas para a água, então faz sentido. Para não ficar para trás, Sil obriga Takumi a levar um monte de recompensas para casa, além de dar a direção de uma planície para onde eles devem ir para pegar outra Fera de Pacto. Então, depois desse encontro, após dias dormindo no chão de uma caverna, o Asas Brancas tem um dia de descanso merecido numa cama de verdade. No dia seguinte, chegando na planície que o Sil indicou, eles dão de cara não só com uma Fera, mas com duas. Um deles era da espécie Tigre Voador, um monstro de Rank S que controla o vento e voa livremente pelos céus. O outro era um Thunderhawk, um Falcão Dourado que usa magias de trovão e possui uma velocidade invejável. Quanto aos nomes, Takumi decide colocar Fit para o Tigre e Boat para o Falcão. Inclusive, o Sil já tinha até mandado as coleiras dos animais, então todos estavam devidamente equipados e domesticados para se juntarem aos asas brancas. Para não dar problema no meio de outras pessoas, essas coleiras podem encolher junto com os pets, fazendo eles parecerem filhotes de gato e cachorro. As crianças ficam entregadas com a coleira e também pedem para usar. Então, Takumi explica que não é uma boa eles usarem esse tipo de acessório, até porque o povo ia olhar bem feio para o adulto ao ver isso no meio da rua. Alan e Helena ficam tristes por não poderem compartilhar do acessório dos pets, bordões com pigente de anjo, que é resistente contra ataques mágicos. Fora isso, o anel da perseguição que revela a posição do usuário no mapa. Por último, ele presenteia cada um com uma bolsa mágica, porque assim eles poderiam pegar os itens que recolhem suas aventuras. Feito isso, Takumi anuncia que é hora de voltar para a cidade, por isso recolhe Bolt e mantém fit Joule no porte pequeno. Chegando lá, Helena fica encantada com uma vitrine cheia de bichos de pelúcia, então Takumi leva a molecada para dentro da loja. Takumi pergunta para a vendedora se as fitas disponíveis podiam ser usadas como efeitos de cabelo. E por 50 moedas de ouro cada uma, o pai compra as fitas para dar um tapa no cabelo da Helena, que quando olha essa transformação no espelho, é amor à primeira vista. Vendo que a garota ficou feliz, ele pede para ela escolher outra fita, então Helena escolhe a da cor preta porque é a cor do cabelo do pai dela. A atendente pergunta se a garota escolheu essa cor por amar o pai, e ela confirma que sim, deixando o rapaz todo bobo. Depois, ele pergunta se o Alan quer alguma coisa, mas ele acha que não combina muito com o estilo dele, por isso faz que não com a cabeça. Aproveitando a festa, a vendedora pede para testar algumas roupas novas nos pimpolhos, e logo os dois estavam mostrando todo o seu charme com os modelitos mais modernos da loja. Takumi pergunta se foi a mulher que fez todas essas roupas, e ela confirma que sim, porque também faz trabalhos de costura. Dentre todas as roupas, os gêmeos gostaram mais de uma com orelhas de bicho, então Takumi compra para agradar os filhos. À noite, enquanto a garotada dormia firme, o responsável ficava pensando em alguma coisa legal para comprar para o Alan, assim como fez para a Helena. Então começa a pensar no que seria bacana de dar para um garoto. Na época de muleque dele, Takumi só ganhava coisas que não existem nesse mundo, como videogames, carrinhos de brinquedos e cartas de jogo, por isso fica perdido para encontrar alguma coisa legal. No dia seguinte, ele é acordado pelos filhos com a empolgação de sempre, fora que agora tinha uma bicharada completa para se juntar à festa. Hoje a expectativa é ainda maior, porque seria o primeiro dia em que eles fariam uma expedição para a floresta de Gaia com o Vault. Para completar essa missão, asas brancas devem reduzir a quantidade de monstros que causam risco à floresta ao investigar o ninho e eliminar eles. Ao chegarem até o capitão, as crianças voltam a ficar um pouco tímidas, ainda mais porque um desconhecido aborda o pai delas para se apresentar como vice-capitão. Seu nome é Isaac Reisner e ele se mostra receptivo quanto à participação do adulto, mas pergunta se essas crianças realmente ficaram seguras num ambiente hostil de Hank A. Vault tenta quebrar o gelo e comenta que os moleques são mais fortes do que se imagina, mas Alan e Helena reagem se escondendo ainda mais para trás das pernas do tutor. Takumi pede desculpas pela timidez dos garotos e tenta dar uma chacoalhada neles para se soltarem, mas parece que ainda vai levar tempo até eles baixarem um pouco a guarda. De toda forma, Vault avisa que eles vão usar carroças até a floresta de Gaia e pede para todos subirem a bordo, mas Takumi nota que alguém está olhando para eles de forma estranha. Sentindo como seus filhos estão, ele repara que os dois também perceberam uma certa hostilidade e presume que isso se deve ao fato de alguns aventureiros não aceitarem a presença de crianças nesse tipo de expedição. Logo já a caminho da missão, Isaac explica que demora cerca de uma hora para chegar na floresta, fazendo Takumi avisar para a criançada que pode ser um passeio tedioso, mas elas aceitam numa boa. Dois aventureiros presentes botam a pilha nas crianças e dizem que esperam trabalhar em equipe com os dois pequenos, como se estivessem sentindo o peso da responsabilidade nas costas. Conforme a carroça andava, Takumi sentia que eles ficavam cada vez mais acostumados para sua tranquilidade. Logo eles chegam na beira da floresta de Gaia e Vault anuncia seu plano de caça que vai durar cinco dias, onde cada um dos três batalhões vai percorrer rotas diferentes para chegar até o acampamento. Primeiro de tudo, o capitão diz que vai apresentar para o Takumi o grupo de aventureiros que vai se juntar à cavalaria. O líder deles é Rudolf, do dragão Breath, que espera contar com todos os camaradas da expedição. A garota se chama Iris, enquanto o rapaz de blusa verde se chama Gil e o de azul é o Zack. Rudolf é um rank A, por isso o Takumi fica impressionado e se mostra ansioso para trabalhar com um aventureiro desse nível. Dito isso, Vault convoca todos para seguir o rumo e no meio do caminho, os gêmeos já conseguem mostrar suas habilidades de percepção ao identificarem a presença de inimigos por perto. Takumi avisa que tem um monstro vindo pela esquerda, por mais que ninguém consiga enxergar. Ironicamente, a magia de detecção do Gil não conseguiu pegar nada por depender de um sinal mágico, enquanto a habilidade dos gêmeos é a percepção pura e simples, que é bem mais efetiva para perceber hostilidades ao redor. Com algum tempo, o Gil finalmente detecta a presença, então o grupo entra em modo de combate. Logo, um Red Wolf sai de dentro da mata e dá de cara com os aventureiros. Porém, ao contrário de todo o resto, Alan e Helena ficam felizes com a presença do animal e correm para brincar com ele. Então Takumi notou que esqueceu de pedir para os dois ficarem quietos num canto. Alan dá um bico na fera, seguido da Helena, e os dois juntos derrotam o inimigo em questão de poucos segundos, deixando todo mundo de boca aberta. Como de costume, Takumi afaga a cabeça das crianças para elogiar a vitória, mas pede para os dois descansarem e darem a vez para os outros brincarem de caçar também. Nesse meio tempo, Volte quer saber o que foi isso que ele acabou de presenciar, já que os lobos vermelhos são Hank C, e o pai cita aquele dia em que os dois derrubaram aquele homem adulto na guilda dos aventureiros. Entretanto, ainda que tenha sido de fato uma cena impressionante, o capitão achava que isso só tinha acontecido porque o cara abaixou a guarda. Não achou que esses moleques fossem verdadeiras máquinas mortíferas capazes de trucidar feras selvagens com a sola do pé. Como já tinha dito antes, Takumi lembra que achou os gêmeos na floresta de Gaia. Então os aventureiros ficam em choque uma mata tão perigosa como essa, o que explica muita coisa quanto a essa força impressionante que os dois baixinhos apresentam. No meio disso tudo, Seu observava a jornada e lamentava por ter que colocar Takumi nessa fria. E só o que pode esperar é que o enviado a esse mundo se dê bem em seu propósito. Tudo o que ele pode fazer é rezar os deuses para que o trio fique em segurança. Além, Helena ameaça o colocar em risco essa segurança ao correrem de repente para o meio do mato. Então o pai corre atrás para saber o que houve. Acontece que eles acharam uma grama espiritual, uma erva medicinal com poderes mágicos que servem também como ingrediente para poções. Apesar de ganharem mais um carinho na cabeça por terem achado o item, Takumi avisa de novo que eles não podem sair correndo feito doidos pela floresta. Mas como eles apelam para a cara fofa de tristeza, o responsável cede e deixa eles darem um passeio floresta adentro. De cara, eles encontram mosgos da rocha gosmenta que são eficazes remédios contra a coceira, mas que podem causar brotoejas caso entrem em contato direto com a pele. Isaac lembra quando seu capitão usava bastante esse mosgo para tratar as crises de coceira. Então Volta se anima para coletar o máximo desse ingrediente que puder. Mas antes que ele metesse a mão, Isaac avisa que pode causar brotoeja e dá um esporro no superior porque até as crianças foram mais inteligentes ao chamar o responsável antes de tocar nessa planta. Takumi achistra essa dinâmica entre os dois, mas um dos aventureiros explica que sempre foi assim. Para piorar, parece que essa bronca vai durar mais de uma hora. Então Takumi chama os moleques e pede para eles fazerem alguma coisa ao pé do ouvido deles. Os gêmeos puxam a capa do Isaac e dão para ele um saco com os mosgos, deixando o vice-capitão feliz da vida com o presente dos pequenos, o que fez ele esquecer de reclamar com Volta. Com isso, mais uma vez, Alan e Helena restaram a paz do recinto com suas habilidades mais variadas. No entanto, a paz é revogada perante a aproximação de um High Orc acompanhado por seis Orcs menores. Rudolph se compromete a lidar com o chefe inimigo, ao passo que Takumi se coloca para a briga também. Volta diz que ele não aguentaria bater de frente com um Orc, então o garoto prova que não é bem assim ao alvejar um dos monstros com seu clássico Wind Cutter. Ao mesmo tempo, os capitães enfrentam o resto dos Orcs, ao passo que Rudolph luta contra o líder deles. Após a vitória, Valt vai cobrar explicações sobre como o suposto aventureiro inexperiente aniquilou um Orc em um único movimento, mas os gems não gostam muito da abordagem do capitão e fecham a cara para ele como fiéis cães raivosos. De toda forma, o homem descobre que esse rank F do Takumi é uma fraude, por isso aponta para o Rudolph acertar o rank do sujeito quando eles voltarem para a guilda dos aventureiros. Takumi não entende como Rudolph poderia aumentar a classificação dele só pedindo. Então o cara explica que a recomendação de um aventureiro de nível mais alto é o bastante para fazer o mestre da guilda subir o rank de alguém, dependendo do caso. Voltando à luta recente, o classe A comenta que muitos Orcs estão na beira da floresta e que o clima está estranhamente calmo nessas redondezas. Isaac mostra a mesma preocupação, porque é muito raro um grupo de monstros como aquele estar por ali, por isso considera que isso é um mau presságio. Com cara de sério, Valt anuncia que uma investigação completa será feita, até que os gêmeos interrompem a fala da autoridade e pedem para o tio fazer aquele lanche o capitão questiona como Takumi conseguiu o pão fantasma, que ganhou esse nome por ser extremamente raro nas padarias. Takumi explica que o padeiro fez pessoalmente para ele, deixando o Valt com inveja ao ponto de pedir uma mordida para as crianças. Como elas recusam, o tutor delas se vê obrigada a dar outro pão desses para o crianção e decide compartilhar com toda a equipe da expedição. Mais tarde, eles veem o sinalizador vermelho correndo pelos céus e se apressam para verificar a emergência. Para chegar mais rápido, Takumi usa uma magia de vento e carrega Ana e Helena junto dele. À espreita, eles notam quatro lobos sangrentos na cola de outro grupo de humanos, a raça mais avançada do lobo vermelho. Como tem feridos em campo, Takumi decide estrear sua katana da água e luta contra os lobos ao lado dos gêmeos. A vitória foi tão rápida que os demais membros da equipe já chegaram com tudo resolvido. Surpresa ao ver que Takumi é bem mais forte do que ele imaginava, Volte sacaneia dizendo que o garoto é franzino demais para parecer tão poderoso, então as crianças voltam a rosnar para o cara. Após isso, Takumi e as crianças sentem outra presença perigosa, essa vez ainda mais potente. À noite, os soldados montaram um acampamento e prepararam a comida, o que Takumi não achou uma boa ideia, já que a culinária desses caras não era lá essas coisas. A todo momento, Takumi dava esporro nos cozinheiros para eles fazerem a coisa certa, como colocar menos carne de uma vez na panela e fazer o molho para dar um boost no sabor. Volte avisa o sujeito que eles são soldados e não participantes do Masterchef. Diante disso, Takumi decide matar essa bola no peito e fazer a comida ele mesmo, porque uma das suas prioridades é a alimentação das crianças. Diante disso, o homem incorpora o próprio chefe de cozinha, orientando os cozinheiros da melhor forma para fazer a refeição mais espetacular de todas. Na hora de comer, todos reconhecem que a janta está magnífica, então Takumi solta aquela risadinha marota de chefe convencido. O problema é que no dia seguinte, o acampamento inteiro ficou olhando para o rapaz com toda a expectativa, então ele acabou ficando responsável por fazer o café da manhã também. No meio disso, ele sente aquela sensação de estar sendo observado mais uma vez, assim como seus filhos, que estão visivelmente assustados com isso. Sabendo da situação, Takumi abraça os dois e mantém os dois olhos bem abertos. Ao compartilhar o sentimento com os soldados na volta à caminhada, Volte concorda que existe algo de errado com a floresta, e Rudolph observa que poucos monstros estão sendo encontrados. Nesse meio tempo, o terceiro capitão da guarnição se apresenta para Takumi como Farios Tierra. E Takumi lembra que esse oficial liderava a unidade que foi cercada pelos Blood Wolves. Farios ressalta que depois daquilo, decidiu não baixar a guarda nem por um minuto sequer, por mais que até o momento eles não tenham encontrado mais nenhum monstro no caminho, o que como todos já disseram é extremamente comum, ainda mais na parte mais funda da floresta. Takumi estava mais preocupado com aquela sensação desagradável de ser observado, principalmente por isso estar afetando os gêmeos. A sensação distraía tanto o garoto que só as crianças notaram uma cobra gigante perto deles, da raça Evil Viper. Logo na sequência, a cobra atacava com todo o seu tamanho e levantava poeira do chão como se fosse um tornado com seu peso. Enquanto ela esmagava os soldados, Takumi tenta segurar Helena e Alan e lança um Wind Cutter contra a criatura, mas ela desvia. Farios usa Earth Needle para conter a ameaça por enquanto, fazendo nascer do solo estacas gigantes de terra e rocha em volta da serpente. Rudolph presume que esse animal seja o responsável por afastar todos os monstros da floresta, então ordena que os feridos se afastem da linha de frente para não atrapalharem a movimentação no campo de batalha. Volta se une ao couro e manda Isaac tirar os feridos, ao passo que Takumi pede para as crianças não se meterem nessa luta. Rudolph convoca seus parceiros para se juntarem a ele, mas suas armas não se tem feito no couro resistente da Evil Viper. Além disso, os ataques sofridos não segurar o ímpeto do animal, que volta a atacar e destruir mais homens à sua volta. O capitão da expedição vê seus homens caindo um por um e para piorar, a cobra estava indo na direção dos feridos. Para impedir um desastre, Takumi calcula o tempo certo para cortar uma árvore e derrubar o tronco na frente dela, atrasando sua passada. Volte ataca com a espada em chamas, mas não funciona. Iris e Gilm lançam magias de vento e fogo, mas simplesmente nada deu bastante para causar dano naquele monstro. Como se não fosse o bastante, quando se dá conta, Takumi vê as crianças penduradas no monstro, por isso pega uma adaga no seu inventário e a arremessa diretamente no olho da cobra, fazendo ela sofrer pela primeira vez na batalha. No entanto, aquela sensação desagradável volta a incomodar, e isso distrai Alan e Helena, que são atingidos pela poderosa cauda da serpente. Como Iris foi ao socorro das crianças e elas levantaram facilmente, Rudolph tranquiliza o pai delas, dizendo que elas estão bem. Então, Takumi aproveita para pedir ao guerreiro que ele distraia a Evil Viper até que consiga invocar uma magia de vento avançada. Durante toda a sua vida, Takumi nunca conseguiu usar esse feitiço, mas por alguma razão, agora ele sente que é capaz. Para que isso aconteça, ele pede a cobertura do grupo de Rudolph, que lidera a linha de frente contra a Viper. Enquanto conjura a habilidade, Takumi envia a sua mana quase inteira se concentrando à sua frente, fazendo ele questionar se teria poder o suficiente para finalizar esse processo. Ao sentir que está pronto, o jovem aventureiro manda todos se afastarem da cobra, então lança contra ela o Wind Edge. Em meio ao caos de luz, poeira e vento que se formam no campo de batalha, todos podiam ver o corpo da Evil Viper sendo estilhaçado perante uma magia tão poderosa. O problema é que não só as partes da cobra foram cortadas no meio, as árvores tiveram o mesmo destino e só agora elas começam a tombar em meio aos soldados. Após toda a devastação, Rudolph agradece pela magia salvadora do aventureiro e salienta que o sangue da Evil Viper é um material valioso, por isso eles devem recolher ao máximo antes que escorra tudo. As crianças vão abraçar o tio e dizer que ele é o máximo, botando um sorriso na cara dele de volta após os momentos de tensão. Ele fica preocupado dos dois estarem feridos, mas eles afirmam com toda a alegria que estão ótimos. Por essa razão, o responsável pelos garotos agradece a Iris por ter feito a cura, mas ela explica que eles sofreram muito pouco com a pancada, por isso ela não teve muito trabalho. Ainda assim, é preciso ficar de olho porque outros hematomas podem surgir mais tarde. Dito isso, Takumi descobre que Alan e Helena não são só fortes com os punhos, mas que são extremamente resistentes a ataques tão brutais quanto a de uma Evil Viper. Se fossem crianças comuns, certamente estariam pior. Por falar nesse assunto, isso é algo que Takumi precisa garantir que nunca vai acontecer. Por falar nisso, a sensação de ser observado volta a incomodar o aventureiro. Dessa vez, ao invés de se manter passivo, Takumi se dirige a um dos soldados e joga ele no chão com força, apontando sua espada para o pescoço dele. O capitão, sem entender por que Sashese foi atacado, exige explicações do aventureiro, ao passo que o homem atacado alega não ter feito nada. Takumi acha irônica a afirmação desse soldado, uma vez que ele olhava para o aventureiro com tanta vontade de matar. Rudolf afirma que também viu isso acontecendo desde que todos se reuniram e despreza o homem por ter esse comportamento diante do salvador da expedição. Como as crianças se machucaram, obviamente Takumi está furioso e não vai deixar barato. E isso explica o comportamento mais agressivo que ele apresenta no momento. Ainda assim, Sashese continua afirmando que não fez absolutamente nada, mas Takumi não tira o pé e bate de frente com o sujeito. Então, vendo que não tem saída, o cavaleiro grita que a culpa é desse plebeu que fica chamando a atenção do capitão Volt. Dito isso, Takumi olha para o capitão que vira a cara para tirar o dele da reta. Então, sobra para o vice explicar que esse homem é Sergese Clance e já declarou publicamente seu amor pelo Volt. Takumi presume que é o amor que vem do respeito, mas Isaac avisa que é outro tipo de amor. Volt desiste do silêncio e já adianta que gosta mesmo é da outra fruta. Então, Sergese argumenta que o capitão não está apaixonado por nenhuma morena no momento. Por isso, poderia dar chance ao moreno de franja. Após essa treta, Isaac pede perdão por ter metido o aventureiro no meio de seu todo e Farius exige uma punição ao soldado por ter provocado o ferimento das crianças. Mas Takumi assume a responsabilidade por isso e afirma que ignorou essa situação por muito tempo e foi isso que causou o problema. De toda forma, caso aconteça de novo, ele garante que não será tão bonzinho da próxima vez. Após essa conversa, Ruro foi aproveito uma brecha para dizer para o Takumi que a barriga está roncando depois dessa briga toda. Mas o garoto não está afim de cozinhar por tudo o que passou agora, ainda mais porque sente que outros soldados podem estar envolvidos nesse mau olhar do que está sofrendo. No entanto, as crianças parecem muito empolgadas com a ideia de comer ao lado dos soldados e isso convence o responsável a fazer um esforço a mais para cozinhar para os pimpolhos. Então ele pede a ajuda da guarnição, além de pedir auxílio pessoalmente a Rudolph para desmembrar o orque. No meio da preparação, os garotos quebram os ovos ao colocarem na mesa. Por isso, Takumi avisa que eles vão ficar bons nisso com o tempo. Já que eles pareciam tristes por terem errado, o tio usa o exemplo da Iris, que já é adulto e faz a mesma besteira deles. Com a comida pronta, Alan e Helena podem finalmente se alimentarem bem e descansar da intensa batalha de mais cedo contra o inimigo tão ameaçador. Aproveitando o tempo livre, Takumi vê no status que subiu até o nível 25 e por isso, ganha magias novas através das férias de pacto. Fora uma magia de água que ainda não sabe o que é, mas presume que foi se o que adicionou para ele. Nessa hora, Walt pede perdão por hoje e faz um cafuné na molecada para recompensar o trabalho que eles tiveram. Mostrando sua gratidão, o capitão agradece profundamente pela ajuda do trio de novatos e anuncia o fim da expedição, surpreendendo a todos. Ele argumenta que muitos soldados foram feridos e que seria arriscado continuar a jornada dessa forma. Isso significa também que Takumi e as crianças completaram a missão e podem coletar a recompensa na guilda dos aventureiros. No dia seguinte, quando Takumi retornar para Luna na guilda, a recepcionista mostra uma felicidade fora de série ao ver o garoto novamente e ela logo puxa os três para verem uma pessoa. Era o mestre da guilda de aventureiros de Shilin, Johan. Indo direto ao ponto, Johan diz que foi informado pelos capitães da expedição que Takumi não deve permanecer no ranking atual. Sendo honesto, o mestre não acredita que o garoto seja tão forte assim, apesar de visivelmente ter demonstrado certa capacidade. Mas como foi uma recomendação de cavaleiros de confiança do reino, Johan está disposto a promover Takumi direto para o ranking A. Diante da empolgação da Luna, o mestre da guilda local ressalta que o aventureiro foi capaz de derrotar um Blood Wolf e uma Evil Viper. Claro, tudo isso ao lado dessas crianças que também provaram sua força. Aliás, caso Johan não suba o ranking das duas também, mesmo que seja ranking A, Takumi não poderá pegar trabalhos mais difíceis devido à limitação de Alan e Helena, que diminuiriam muito a média de ranking do grupo. Levando isso em consideração, Takumi pergunta se é possível subir os moleques para o ranking D, mas Johan sobe eles para o C, porque assim Takumi poderia pegar missões em ranking B. Mais tarde, ao realizar a promoção, Luna descobre no cartão da guilda que Takumi conquistou o labirinto da terra, porque as conquistas ficam registradas na documentação de cada aventureiro. Sem escapatório, o garoto admite que deu uma passadinha por lá, então a funcionária avisa que ele bateu mais um recorde, mas Takumi prefere manter segredos sobre isso e pede para que esse feito não seja divulgado, uma vez que chamar atenção é a última coisa que o jovem quer, levando em conta que isso pode trazer problemas para as crianças. Combinado isso, Luna entrega as credenciais da promoção junto da recompensa, então aproveita para pedir para o aventureiro mostrar algum material que tenha conseguido. Quando ela vai buscar a chave do seu depósito, Takumi avisa a criançada que agora eles devem achar um lugar para colocar a cobra gigante, deixando o corpo gigantesco da criatura no meio da guilda. Ele negocia com Luna quanto que ela ou a guilda vão querer da Evil Viper, então fica decidido que ele vai manter um terço da pele e da carne e dar o resto para a guilda. Luna fica feliz da vida com essa notícia e segundo Takumi, para ele o necessário é somente ter comida e equipamento para ele e as crianças. Fora isso, ele tem vários itens da floresta de Gaia que quer vender para a garota e ela fica maravilhada com a variedade de materiais que estão à sua frente. Ao sair da guilda, Takumi está exausto, enquanto a garotada está com a corda toda. De todo jeito, ele consegue convencer os meninos a se hospedarem em algum lugar e ele não demora para apagar pesadamente. Quando o céu volta a clarear o horizonte, Takumi está tranquilo na grama verde do campo, observando cariosamente as crianças brincando com os animais. Em certo momento, ele ficou curioso sobre a interação entre os gêmeos e os pets, então vai atrás para saber do que se trata. Os garotos estavam querendo ensinar os bichos a falarem e mesmo que não soubesse se isso é possível, o pai postiça incentiva os filhos a tentar. Por falar em ensinar, usando a recompensa que o Asas Brancas ganha em suas missões, Takumi coloca os garotos para contar as moedas, além de explicar a diferença de valor entre as moedas de cobre, prata e ouro, que também dependem do tamanho para valer mais ou menos. Aproveitando que a molecada não faz corpo mole, o rapaz pede para eles coletarem moedas que somam 54 ouros no total. Alan e Helena colocam a cabeça para funcionar e calculam a quantidade necessária. Com isso, Takumi é dificultando os desafios cada vez mais, mostrando que não deixa de lado sua responsabilidade em educar os pequenos em relação às coisas da vida, que não necessariamente tem a ver com ser um aventureiro. Por falar nisso, depois desses exercícios matemáticos, é hora de fazer as compras. Olhando de um lado para o outro como se fosse um parque de diversões, os gêmeos se encantam com os mercadores oferecendo seus produtos, como plantas para embelezar a casa ou vegetais frescos para encher o bucho. Na barraca de frutas, a vendedora recebe os pimpolhos com muita gentileza, então Takumi pede para o Alan escolher a comida que ele vai querer, sem esquecer de pedir por favor. Alan pede 5 frutas que dá um total de 35 moedas de ouro, que Alan separa a partir do dinheiro em sua bolsa e recebe o carinho do tutor pelo trabalho bem feito. Agora é a vez de Helena, que pede 5 maçãs que custam 30 de ouro. Do mesmo jeito que o irmão, Helena separa o valor correto e também ganha o chamigo do pai. A vendedora elogia a capacidade das crianças de calcular e enche a bola do responsável, que retribui o gesto educadamente. Em seguida, eles seguem para uma livraria, porque enquanto Alan e Helena davam uma olhada em algo que fosse interessante, Takumi poderia comprar algum livro que ensinasse ele a usar a magia de água que aprendeu. Dando uma olhada em um dos livros, ele vê que os dois pequenos estão sem fazer nada, então ele ensina que está olhando e interpretando as letras de acordo com o significado delas. Como de costume, os irmãos se interessam em aprender. Nesse meio tempo, uma senhora aborda Takumi encantada com a energia dos pequenos. Tendo escutado o que o rapaz estava falando, ela comenta que possui livros de exercícios de caligrafia e livros ilustrados para crianças. Felizes, os gêmeos agradecem a senhora pela ajuda e ela também elogia a educação deles por parte do doutor, que mais uma vez fica sem jeito. Enquanto sai da livraria, Takumi confessa que é bom receber tantos elogios, porque isso indica que ele está no caminho certo quanto à criação de Eleni e Ala. Um dia depois, o grupo Asas Brancas volta à guilda para voltar a trabalhar depois de algum tempo. A missão é encontrar um gato preto com patas brancas chamado Mina. Seguindo a pista do folheto, Takumi leva os gêmeos até o local onde Mina se perdeu. Com a ajuda de Jaul e Fit e Bolt, todos se mobilizam para encontrar o gato, procurando em cada beco, esquina e telhado. Os Asas Brancas não poupam esforços para realizarem o objetivo e Bolt dava um grande suporte aéreo com sua visão privilegiada das redondezas. Takumi encontra um gato malhado, então descarta por não ser o que procura. Alan vê um rabo de gato preto, mas era um gato também com pelagem branca. Helena dá de cara com Fit que se escondia o matagal da vizinhança. Após muito procurar, os gêmeos perdem um pouco da empolgação, mas Takumi tenta reerguer os dois para dar um gás final. Voltando a procurar, a equipe encontrava todos os tipos de gato, menos os de pelagem preta. Depois de mais uma rodada sem sucesso, a criançada parecia ainda mais abatida, então Takumi pergunta se eles querem desistir. Essa pergunta dá uma ligada nova nos pequenos, que vão até o fim. O doutor pergunta por onde eles vão procurar agora, então as crianças e os pets apontam na mesma direção. Após um tempo de busca, eles viram o volto passando na frente do grupo, que logo revelou ser um gato preto atrás de barris. Takumi compara com o desenho do folheto e todas as características batem perfeitamente. Antes de mais nada, o rapaz avisa os moleques que chegar na bagunça vai assustar o animal, por isso é pra se aproximar sem fazer barulho. Logo os gêmeos sobem na ponta do pé em direção a Mina, que tá tremendo de medo e ameaçando reagir na ignorância. Então Alan sacode o cordão de pena que ele tem pra atrair o gatinho numa boa, fazendo Mina sossegar o facho diante do acessório balançante. Após recolher o bicho perdido, o próximo passo é alimentar ele, por isso Takumi pega um pouco de leite no seu inventário. Após isso, eles retornam pra guilda e entregam um gato pra sua dona, que tava esperando um animal por lá. Alan e Helena, ao verem a reação da tutora de tanta alegria ao ter seu querido Mina de volta em seus braços, sentem uma necessidade de encontrarem outro bicho perdido pra gerar essa mesma satisfação ao realizar o trabalho. Após eles pedirem pro Takumi, ele pergunta pra Luna se tem outro trabalho igual a esse. Infelizmente não tinha, mas a recepcionista indica o trabalho de caçar goblins que tá surgindo no vilarejo vizinho, aterrorizando as pessoas e os animais da região. Não é exatamente uma missão pra ranques baixos, mas como o pagamento não é lá essas coisas, os aventureiros mais experientes não querem pegar. Dito isso, após aceitarem a missão, eles partem pra mais um serviço pela guilda no lombo dos animais. Chegando no vilarejo, já o Lefit voltam à sua forma menor pra não dar problema, enquanto o boat continua sossegado no ar. No portão do local, os guardas parecem desconfiados dos viajantes e recebem eles de uma forma rude. Takumi conta que veio com seu grupo de aventureiros após aceitar uma missão da guilda de Shireen pra caçar goblins, por isso o guarda leva o forasteiro até o chefe da vila. Dentro do muro, Takumi comenta que o guarda tá realmente ligado com qualquer um que chega e ele responde que os ataques de goblins têm sido cada vez mais frequentes, chegando a ser várias vezes ao dia. Ao chegar no destino, o chefe agradece pela ajuda dos jovens, enquanto Takumi vai direto ao ponto e pede informações sobre os invasores. Antes de responder, o chefe pergunta quando os companheiros do aventureiro vão chegar, não acreditando que ele vai enfrentar os goblins apenas com o que trouxe. Takumi entende a preocupação, porque um garoto e duas crianças não parecem nenhuma unidade de extermínio profissional, por isso ele mostra sua identidade da guilda de Rank A pra mudar um pouco a cabeça do líder local. Nessa hora, um guarda corre pra avisar que a vila tá sendo atacada. Takumi pede pra que todos fujam pra um lugar seguro, porque ele vai cuidar da situação. O chefe questiona se o aventureiro vai mesmo levar as crianças, porque elas correram que é mais fácil proteger elas ao seu lado do que deixando em algum canto onde ele não pode necessariamente controlar a situação. Logo, a região vira um caos absoluto e os residentes da vila fugiam em busca de abrigo. Uma mulher tropeça e fica à mercê de um goblin, então o aventureiro forasteiro repele a criatura com um airshot e resgata a moradora. Antes de soltar os pequenos pra ação, o pai pede pra eles tomarem cuidado. Fora os pequenos, Takumi deixa os animais entrarem na briga, mas pede pros dois quadrúpedes manterem a forma reduzida. Sem demorar, o Quinteto parte pra cima dos goblins invasores e passa um rodo em boa parte deles. Até o responsável pelo grupo avistar o maior inimigo de todos até agora, um soldado goblin que parece ameaçador. Por conta disso, o garoto decide acabar com esse oponente ele mesmo. Porém, Alan e Helena se antecipam e chegam na voadora em cima do monstro, acabando com ele sem cerimônia. Após a luta, Takumi reúne o time pra elogiar todo mundo, até que escuta uma voz vinda do jaul através de telepatia. Após derrotar os goblins, o lobo ganhou essa habilidade. Depois do espanto inicial, a primeira coisa que Takumi pede é pra não ser chamado de mestre, coisa que Jaulie fez ao ganhar sua voz. O garoto prefere ser chamado pelo nome, simplesmente. Jaulie não gosta muito da ideia, então Alan e Helena aconselham o animal a chamar Takumi de tio, assim como eles fazem, e essa ideia agrada o lobo. Logo depois, Fit chama o rapaz de senhor tio, enquanto Bolt chama ele de chefinho. Encantado, Takumi se alegra ao ver os animais falando e ao ver que Fit era fêmea, assim como ele suspeitava. Agora todos falantes, os animais expressam seu desejo em fortalecer os laços ainda mais com as crianças, que pulam de felicidade ao ouvir aquilo. No final de tudo, aquelas lições de Alan pra ensinar os bichos a falar acabou certo. Como sempre, Takumi faz carinho na cabeça dos gêmeos por conta do ótimo trabalho. Agora que podiam falar, os bichos também queriam carinho na cabeça, o que eles ganham sem problemas. Entretanto, apesar do momento de confraternização, uma fumaça aparece no vilarejo, então Bolt voa pra verificar a origem. Antes de ir junto, Takumi presume que essa é a hora de colocar em prática sua magia de água. Após passar a noite lendo o básico sobre esse tipo de feitiço no livro que comprou. Ao chegar na fonte do incêndio, o Kayano Takumi foca sua mana em suas mãos até gerar uma bola d'água. Mas apesar da confiança em si próprio, a magia saiu como um avião de papel numa tarde sem vento. Sem graça, ele tenta mais uma vez resolver a situação, então realiza o mesmo movimento e despeja a bola d'água. Porém, novamente, nada acontece. Na terceira vez, o Kayano bota uma banca sinistra e usa suas duas mãos separadamente para conjurar duas bolas d'água que, ao serem lançadas, fazem Takumi passar a mesma vergonha das outras vezes. Sem chão, o garota abaixou a cabeça e pediu para o Joule jogar água no fogo. Sem fazer força, o lobo parecia um caminhão de bombeiro de quatro patas ao exterminar o incêndio, enquanto Takumi amargava o início de uma leve depressão por conta dos vacilos que trouxeram a frustração. Assim, imitando o tio, a Leia Helena dá um carinho na cabeça dele que percebe que não está sozinho nessa. Com tudo resolvido, os aventureiros se despedem do vilarejo, coletam a recompensa na guilda e voltam para casa para o descanso merecido. Afinal, ele passou o dia inteiro com a molecada atrás de um gato e matando uma horda de goblins. Takumi pensou que os gêmeos estariam nas cordas de exaustão, até que eles aparecem para pedir para o tio ler para eles, provando mais uma vez que crianças têm um tanque a mais de energia. O livro era sobre peixes no oceano, coisa que os pequenos não conheciam, então Takumi teve uma ideia. Na manhã seguinte, ele avisa os capitães de Shurin que vai partir da cidade para mostrar as coisas do mundo para as crianças, começando por Bailey e a cidade praiana ao sul. Após receberem essa notícia, Isaac comenta que Volch não conseguiu esconder a alegria ao descobrir que Takumi e os garotos não vão sair do reino, já que Bailey não fica longe e o capitão confessa que seria bom poder contar com aqueles três caso Shurin seja invadida. Depois disso, era hora de se despedir da Luna e a viciada em materiais raros só quer saber dos itens que vão estar na sua mesa quando o aventureiro voltar. Em seguida, o Asas Brancas pede um favor para Michelle e Rode, recheio de creme Yampan fora pães de nozes Cucuru feitos de uma forma especial que ele preparou. Logo, eles passam na loja de roupas e ganham traje de presente de despedida da dona. Por último, Takumi vai ao santuário avisar seu da viagem e o Deus está triste porque o humano tem passado pouco por ali para visitar ele. Pensando nisso, ele promete encontrar uma estátua da entidade do vento para se comunicar com ele quando chegar no oceano do sul. Porém, assim que eles saem do santuário, um homem alega que as crianças são mercadoria dele e elas se lembram de quando o mercador jogou elas como escas quando monstros atacaram a carruagem. Jogadas no chão com violência, elas são deixadas para a morte diante de lobos selvagens. Esse trauma faz com que as crianças não consigam esconder o medo ao encontrar esse homem mais uma vez, ele que continua gritando que elas são mercadorias dele. Takumi vai ao status do sujeito e descobre que é um comerciante de escravos, por isso responde que os dois pequenos são seus irmãos e não quem o cara procura. Isso provoca ainda mais a ira do homem, porque essa dupla de gêmeos é inconfudível. Conforme o mercador de escravos esbravejava, Takumi, que não sabe exatamente o que aconteceu, começa a presumir que foi o indivíduo que deixou Alan e Helena para servir de isca, afinal a escravidão existe em Etéldia e os escravos são marcados com um contrato mágico para provar seus status, embora os gêmeos não tenham essa marca. De toda forma é indiscutível o ódio que Takumi sente por aquele sujeito ter feito o que fez com duas crianças indefesas. Mas não é hora de priorizar sua raiva e sim proteger os dois. Nessa hora a patrulha da cidade chega para verificar a situação e o mercador acusa Takumi de ter roubado sua mercadoria. Os guardas perguntam qual foi o produto roubado e quando o homem responde eles não gostam de ouvir a forma como ele se refere às crianças. Takumi pede provas de que as duas pertencem ao mercador já que nenhuma das duas tem a arca de escravão. Quando o mercador fica sem argumento Takumi aproveita para acusar ele de tentar sequestrar os garotos usando essa falsa alegação de possuir eles. Os guardas ficam sem saber o que fazer até que Volte e Isaac aparecem por coincidência e resolvem o problema na mesma hora. Após o sujeito ser levado para a delegacia eles explicam que só vieram se despedir o Takumi das crianças mas que o rapaz não precisa se preocupar porque eles deram um depoimento de que Alan e Helena realmente são irmãos do aventureiro. Dessa forma eles nunca mais poderão ser chamados de escravos. Diante disso Takumi deixa claro para os garotos que sempre estará ao lado deles cuidando dos dois para o que der e vier. Alan e Helena começam a chorar e abraçam o pai deles. Na despedida oficial Isaac entrega para o Takumi um convite do Lorde Bailey que deve ser usado para o Lorde ajudar com o que o aventureiro precisar na cidade praiana do sul. Como os oficiais tem essa influência na região eles aproveitam para proteger os três viajantes. Por fim Takumi pede para os pequenos darem tchau para os cavaleiros o que eles fazem meio sem vontade. Então Isaac comenta que não é preciso obrigar eles a fazer isso porque os dois acabaram de passar por um momento difícil e tão retraídos. A caminho da cidade de Bailey Takumi pensa no que poderia fazer para distrair a garotada já que eles estão visivelmente cabisbaixos logo ele anuncia que o grupo Asas Brancas vai passar pela floresta de Gaia. Chegando lá o jovem vê se não tem ninguém por perto e libera a bicharada toda para dar uma alegrada nos garotos e carregar eles no lombo até Bailey porque a viagem vai ser longa. Animados já o Lee Fit concordam em ajudar enquanto Bolt fica encarregado de voar e identificar caso alguém esteja perto porque o humano não quer ser visto andando com vários monstros Rank S para não levantar nenhuma suspeita. Dito isso todos montam nos animais e prosseguem a jornada. Logo no começo da corrida Bolt tenta avisar a tempo porém um urso sangrento surge de repente bem perto do grupo. Na mesma hora a ave dá um rasante para atacar o olho da fera enquanto já o Lee Fit terminam o serviço usando suas garras. Outro urso aparece na proximidade e logo os animais de Takumi resolvem o problema mais uma vez mas pedem um cafuné como agradecimento pelo serviço bem feito. O lobo e a lambera Helena mas Takumi consegue impedir a tempo porque o lobo e a tigresa morderam os ursos e estão com a boca suja o que pode transmitir doenças para a criançada. Sendo assim o aventureiro usa seu feitiço de lavagem e dá um boion rápido nas férias domesticadas que agora aproveitam para lamber as crianças. Com o passar das horas após enfrentarem mais criaturas pelo caminho o Asas Brancas consegue atravessar a floresta de Gaia antes do fim do dia e logo monta um acampamento para passarem a noite. Takumi pergunta o que as crianças querem comer e elas se empolgam ao pedir um pão de creme. O tuto explica que esse tipo de pão não é o mais adequado para a janta então promete fazer no café da manhã. Como os gêmeos foram obedientes o responsável sugere um yakodon comida que os pimpolhos desconhecem. Takumi conta que é um arroz com ovo em cima deixando os gêmeos felizes só de pensar em fazer uma comida dessa. De olho na conversa os animais não querem ficar para trás e pedem para comer esse tal de yakodon. No fim da tarde estava servida a refeição para quem quisesse e Alan e Helena percebem que o prato era bem diferente do que eles estavam pensando já que imaginaram literalmente um ovo com casca em cima de uma porção de arroz. De qualquer forma eles garantem que vão comer tudo assim como os bichos que já caem para dentro da comida sem precisar pedir. Ainda por cima já o Lefit volta a uma forma pequena para comer devagar e aproveitar cada mordida. Com a chegada da noite todos dormiam na segurança da tenda mágica enquanto Takumi se mantinha acordado para observar o céu estrelado depois de tanto tempo sem fazer isso. Três luas compartilhavam um espaço em Etéudia uma vermelha uma amarela e uma azul. A amarela e a vermelha estão visíveis nessa época do ano e o jovem fica encantado com a vista que está presenciando. Apenas dois meses depois de chegar em Etéudia Takumi fez mais coisas do que jamais fez em seu planeta natal mas ainda assim parece que tudo passou num piscar de olhos. Quando amanhece o grupo parte para a viagem depois de tomar um café bem simples. Quando chegam em Bailey as crianças abrem um sorriso tremendo ao verem pela primeira vez o oceano. Takumi explica antes de tudo que a água dali é salgada então Helena pergunta se é gostosa para comer. Takumi avisa que não é uma boa beber dessa água por isso os gêmeos precisam ficar muito atentos. Dito isso com o olhar fixo no oceano Alan e Helena se viram protutor e perguntam de novo se poderiam beber essa água. Takumi imagina que essa vontade seja mais pela curiosidade de descobrir o que é o mar por isso deixa eles colocarem o dedo na água e experimentarem para levarem o tapa da vida real. Ao fazerem isso os gêmeos descobrem porque o tio não queria deixar. Com um gosto terrível na boca eles veem os animais se aproximando e já perdem a expressão azeda na face porque começam a correr com os bichos para descobrirem a praia da melhor forma possível. Olhando de longe Takumi escuta alguma voz feminina perto dele mas não faz ideia de onde veio. Olhando de um lado para o outro ele não enxerga uma alma viva na areia até voltar os olhos para o mar e perceber uma garota. Achando que a garota está se afogando o garoto se prepara para entrar na água sem pensar duas vezes. Apesar de não conseguir achar alguma boia ou algo do tipo no seu inventário. Ele pede para a garota esperar até que ela cita o Takumi pelo nome deixando ele confuso. Então ela se apresenta como Milena a seria. Sem acreditar muito Takumi analisa o status dela e vê que de fato ela não está mentindo. Milena conta que uma serva do deus da água contou sobre ele para ela e o rapaz se pergunta se essa serva poderia ser que mandou Jowli e todos aqueles presentes pelo Sil. Em seguida as crianças chegam no tio e perguntam o que é a moça ali. Takumi explica que é uma seria enquanto os pequenos acham que o oceano comeu metade dela. Milena se apresenta e comenta que também ouviu falar deles o que assusta os dois. Por falar nisso Takumi pede para a seria explicar essa história e na verdade ela ouviu dizer que o humano ajudaria a raça dela a resolver o problema que elas estão encarando. Por isso convido o grupo para acompanhar ela até o vilarejo das sereias para discutir os detalhes. Diante disso Takumi pede muita calma nesse momento porque esse tal de vilarejo deve ser debaixo d'água e imaginando que a seria não sabia desse detalhe nenhum deles pode respirar debaixo d'água. Takumi pessoalmente não sabia nadar mas resolveu deixar esse fato de lado para não passar vergonha mas pensando melhor levando em consideração que o seu melhorou tanto o status dele Takumi se pergunta se agora consegue nadar. Quanto aos gêmeos ele não tem dúvida que os dois aprenderiam na mesma hora em que tentassem porém Milena resolve a situação passando três braceletes mágicos para o humano feito de escama de sereia e esse acessório permite que o usuário respire debaixo d'água além de criar uma fina camada sobre o corpo para a pessoa não se molhar. Ainda assim Takumi avisa que adoraria de Milena mas que não sabe se vai conseguir resolver o problema que ela citou mesmo assim a sereia insiste então Takumi coloca os animais na sua sombra e dá os braceletes para as crianças sem perder tempo eles pulam para o mar e enquanto os gêmeos se divertem pela primeira vez na água Takumi fica impressionado com o fato de realmente não estar se molhando logo os três mergulham mas fazem uma cara feia Milena pergunta se está tudo bem então Takumi se liga que estava aprendendo a respiração pela força do hábito além disso ele percebe que pode falar debaixo d'água algo que ele nunca imaginou na vida já as crianças estão fazendo a festa no fundo do oceano nadando como peixes apesar de ser a primeira vez que eles fazem isso pensando nisso Takumi tenta sorte depois de uma vida inteira de fracassos batendo os braços e pernas igual a um doido ele acaba batendo a cabeça na barriga da sereia quando olha melhor para ela ele vê aquele rabo de peixe em seu corpo com as escamas e tudo e repara que realmente é uma sereia no final das contas logo ao ver que podia pegar mal aquela olhada sinistra que ele deu na mulher de cima a baixo ele explica que só ficou surpreso com a novidade sem se importar Milena segue o caminho então o humano pergunta que tipo de monstros vivem no fundo do oceano ela responde que existem caranguejos da areia e peixes martelo mas nenhum deles chega a ser forte e por falar neles um tubarão com algo semelhante ao martelo em sua cabeça atravessa o mar com velocidade mas Takumi não acha que o animal seja uma grande ameaça desde que o martelo seja evitado passando por trás do tutor as crianças estreiam sua voadora aquática para cima do tubarão rodopiando ele oceano abaixo com isso o tutor descobre que nem debaixo d'água os moleques perdem a firmeza da perna logo após eles recolherem o peixe para comer depois é a vez do caranguejo aparecer embora tenha um tamanho considerável o crustáceo não é capaz de impedir o amor que os gêmeos tem pela brincadeira sem dificuldades Alan e Lena jogam a nuca do coitado na pedra acabando com a vida do bicho no ato após o serviço feito Takumi anunciou que vão rolar frutos do mar no almoço de hoje após a refeição o grupo segue caminho de repente Takumi sente que atravessou uma espécie de barreira até que Milena chama a atenção do humano para o vilarejo a sua frente encantado com a beleza do local Takumi pesquisa que o cristal que forma as estruturas do vilarejo se chama Prismarina que é formada quando o oceano se cristaliza além disso esse cristal contém um poder dentro dele Milena conta que o vilarejo é chamado de palácio azul por conta da cor do mar aliás antes de conhecer o interior a sereia gostaria antes de levar todos para os fundos do castelo chegando lá os humanos veem um navio enorme encalhado na entrada da caverna onde as sereias criam corais elas já tentaram remover o barco de todo jeito mas ele continua tapando o acesso à caverna entretanto a suma sacerdotisa do palácio azul ouveu as palavras da serva do deus da água que dizia que o senhor Takumi poderia resolver o problema pensando bem o rapaz imagina que consiga colocar o navio no seu inventário apesar do tamanho assim no piscar de olhos a embarcação vira item de menu para o aventureiro impressionando todo mundo em volta a descrição do barco diz que seu nome é Dietlinde e que todos que estavam a bordo no momento do naufrago conseguiram escapar com vida sem demorar as serias e tritões do vilarejo vão até o humano para agradecerem e duas serias vão dar uma olhada nos corais para ver se estão vivos porque são a matéria-prima para vários medicamentos principalmente um que cura uma doença que afeta toda a espécie já quanto ao Takumi Milena deseja levar ele até a suma sacerdotisa após atravessarem o interior do palácio maravilhados os humanos chegam na porta da sacerdotisa e ficam mais ainda ao verem como ela era e galera regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime beleza valeu galera se cuidem